Fala João, se você não aceita os comentários, desativa-se. Pra comer essa história que ele manda aqui sou eu, então eu desativo se eu quiser. Segundo, o cara vem e fala assim, você não sabe merda nenhuma. Cara, é só você criticar, pode criticar. Eu não ligo de falar mal, eu não ligo de me ofenderem, eu não ligo de vir aqui. Agora o cara vem com merda, com bosta, com palavrão. Cara, não é o intuito aqui. O intuito é a gente bater, a gente debater com educação, entendeu? Com categoria o negócio. Você sabe que ia ter uma conversa assim, de um nível assim? É isso, meu amigo, é só isso. Não é questão de não aceitar. Eu aceito. O cara falou, William, fala dos defeitos da Fiat Tor. Eu fui lá, fiz um vídeo falando. Falou na boa, falou com educação. William, meu carro, o cara mandou esses dias pra mim. William, meu carro deu problema, tal coisa, tal coisa. Fiz um vídeo falando a respeito, né? Então assim, agora, o cara vem com grosseria, autoritarismo. Cara, aqui não é o lugar. Aqui é um lugar de paz e amor, entendeu? Aí vocês tiram eu do sério, vocês querem o quê? Eu fico brabo mesmo, também tenho. Também não tenho sangue de barata, entendeu? Então é só isso só. Então, João, não vou desativar os comentários porque eu gosto de responder. E eu respondo de acordo com o que comentam, né? Se comentam com educação, eu vou lá e respondo com educação. Se comentam com grosseria, eu sou um pouquinho mais ríspido. Não que eu vou baixar no nível, mas eu sou um pouquinho mais assim, vou mais em cima. Então é isso que acontece aqui, nego. Só isso só. Mas os comentários vão estar sempre ativos. Aqui é aberto para todos, tá bom? Essa tela do celular sujo está me incomodando. Abraço, fico com Deus.